Eu quero até fazer aqui um pequeno recorte, colegas, algo que eu não cheguei, inclusive, a informar à população brasileira e da imprensa. Há uma semana atrás, precisamente, o meu gabinete recebeu três caixas que, num primeiro momento, nós recebemos como caixas absolutamente suspeitas. Tivemos que, inclusive, acionar a Polícia Legislativa do Senado, que fez uma avaliação para depois abrirmos as caixas. Então, para poder, de repente, diante de uma situação mais grave, a gente não ser surpreendido. A polícia fez a avaliação e, de fato, não havia nenhuma ação explosiva ou coisa parecida e nós abrimos, de fato, a documentação. Mas uma coisa que chama muita atenção é que, nos vários relatos e recortes e das mais diferentes formas, na verdade, que vieram ao nosso gabinete, o endereço faz referência a uma área militar da região sul do Brasil. Tchau! 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 Tchau!